Quem é que não precisa de uma perfumaria com preços imbatíveis pertinho de você, trazendo pra você ofertas incríveis? Estou falando de Beauty Brasil aqui na Faria Lima 529, nós vamos direto pra promoções, tá? Bom, aqui esse preço arrasador aqui, ó, secador Typhe Black Pro, somente R$ 110,90 à vista ou em 3x sem juros no cartão, tá? Mais um preço aqui muito bacana pra você, que é a chapinha Typhe Red com ion, que deixa os cabelos aí muito mais lisos e brilhantes, que você vai arrasar, somente R$ 110,90, também à vista ou 3x sem juros no cartão, tá? E se você disse aqui, viu aqui no Shop Tour, você tem mais 10% de desconto e você ainda pode pagar em 3x em todos os cartões. Vamos pra esse kit Depilbella aqui, aquecedor mais cera, mais os olhos e folhas de depilação por apenas R$ 54,90, cera Rolon Depilbella somente R$ 3,49, kit progressiva sem formol de amêndoas para duas aplicações, somente R$ 35,90. É aqui na Beauty Brasil Perfumaria Faria Lima 529, o telefone 2447 1118. Beauty Brasil, tá esperando o quê? Corre pra cá!